Catarina Paulino, talvez você nem saiba quem ela é, mas provavelmente você já trombou com algum de seus vídeos. A Catarina é muito conhecida por produzir diversos vídeos sobre Portugal, a sua família, vídeos sobre viagens que ela faz e outras coisas mais ou menos relacionadas a isso aí, o cotidiano dela, o dia a dia. Como se fosse vlogs, só que em formato vertical, mais curtinho. Oi, meu nome é Catarina e nesse momento eu tô na Itália, o quinto país mais visitado do mundo. O primeiro fato é que todo dia você vê gente do mundo todo na rua. Bom, algumas semanas atrás ela acabou se envolvendo numa polêmica, né, por conta de ter criado um OnlyFans, sendo que diversas vezes ela falava que ela não gostava desse tipo de plataforma e coisa e tal, né. Enfim, o problema maior nem foi esse, e sim porque ela ganhou uma grana gigantesca, né, se tornou uma top 1, inclusive, da plataforma, postando basicamente o mesmo tipo de conteúdo que ela posta no YouTube. Muita piada! Então assim, só porque a galera lá, que segue ela, né, um bandigado, foi lá e pagou pra ver a mesma coisa basicamente que tem no YouTube, né, com talvez algumas nuances, algumas pequenas diferenças, né. Enfim, o que eu quero dizer é que não tem conteúdo mais 18 lá na plataforma, né, o que a grande maioria dessa galera aí esperava encontrar, né. E eu não preciso nem dizer que isso foi uma sacada de mestre genial por parte dela, né, uma mestra do capitalismo. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Chocada de mestre. E pensando nisso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né, sobre a vida dela, como ela começou e tudo. A Catarina Paulino, né, a rainha em tirar a grana de gado. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. A Catarina Paulino, ela é uma youtuber, barra, influenciadora digital, né, eu acho que a gente pode dizer uma criadora de conteúdos, né. Ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2002, tem 21 anos de idade e atualmente ela mora em Portugal. A Catarina possui um Instagram ali que tem quase 2 milhões de seguidores. Seu canal no YouTube tem aí mais de 2 milhões de inscritos. Já sua conta do TikTok tem mais de 3 milhões de seguidores também. A Catarina Paulino, ela nasceu em uma família de artistas, o seu avô italiano foi dono de um circo. Aos 17 anos de idade, a Catarina decidiu se mudar para Portugal para que assim ela pudesse estudar em uma escola de circo. E aí eu vim fazer uma escola de circo e comecei a fazer vídeo morando em cima dela. A influenciadora também conta que foi sozinha para Portugal. Como ela não tinha lugar para morar, a escola de circo deu alojamento e deu comida ali para a moça. Ela até gravou vídeos sobre essa escola que ela frequentava e que se chamava Escola Profissionalizante de Circo Chapitô. A Catarina também afirmou que praticou o ato de celibato durante um ano. O motivo dessa decisão seria pelo fato de que ela morava nessa escola de circo e lá existiam diversas regras bem rígidas. Celibato que não sabe é não se envolver com ninguém, não namorar, não fazer sacanagem, essas coisas aí, vocês estão ligados. Fiz celibato durante um ano. Oi, por quê? Porque eu morava na minha escola e na minha escola eu tinha muitas regras. Tipo, eu não podia fumar, não podia beber, não podia levar a gente para lá. Ficar em Portugal? É, aqui. O início no YouTube. Bom, o primeiro vídeo da influenciadora foi mostrando como era a sua vida em Portugal e como era morar em cima da escola de circo. Mas como vocês já devem imaginar, não demorou muito para que a Paulina conseguisse chamar uma grande atenção com seu conteúdo sobre viagens. As coisas deram tão certo nas redes sociais que a moça decidiu, então, que iria focar em criar mais conteúdos. Quer não viajar e conhecer um país novo? Por isso hoje eu vim conhecer a Irlanda. O famoso país da sorte. Para ver se eu fico um pouquinho mais feliz. Mas para isso talvez eu não precisaria só de sorte, mas sim de um milagre. Brincadeira. A Catarina também ficou muito conhecida nas redes sociais por fazer vídeos de motorhome, que, para quem não sabe, é um veículo muito utilizado para viagens, que possui algumas acomodações, que são encontradas em uma casa, por exemplo. Como cozinha, banheiro, sofá, outras coisas desse tipo. Polêmicas. A rainha dos gados. A Catarina Paulina gerou muita polêmica ao abrir um OnlyFans. Mas por que? Você deve estar me dizendo. Você deve estar se perguntando. A moça é bonita. Se ela quiser ganhar dinheiro mostrando corpo, que ela seja feliz. Bom, muitas pessoas disseram que essa atitude da influenciadora foi uma grande hipocrisia. Já que, há um tempo, ela havia dito que já tinha feito celibato. E também ela tinha dito que não gostava desse tipo de plataforma. Vocês sabem, né? Plataforma Family Friendly. Family Friendly. Eu sempre fui uma pessoa considerada certinha. Não gosto de nude, já vive um celibato. Não gosto muito da plataforma. Mas respeito. Tem dias que isso realmente me deixa triste. Tem dias que eu ignoro. Tem dias que eu tento achar uma solução. E tem dias que eu realmente ligo. Bom, entretanto, também tiveram pessoas que não ficaram nem um pouco surpresas com essa atitude, né? Nos comentários dos vídeos você já percebe isso. Já que em diversos vídeos, a Paulina, ela mostraria, então, que talvez ela não fosse tão inocente quanto aparentava ser, né? A galera pintava uma imagem de boa moça dela, né? Então, sempre que a galera tende também a criar um personagem da pessoa que se apresenta no vídeo, né? Enfim, cada um vê aquilo que quer ver. Bom, em diversos vídeos ela aparece só de toalha ou fazendo alguma coisa que acaba chamando muita atenção, né? Por exemplo, dando muito close em alguma parte do seu corpo ou usando roupa curta. Isso é machista! E calma, eu não tô dizendo que não pode, tá? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai alguém me chamar de machista aqui. Mas convenhamos que é uma atitude um pouco contraditória pra alguém que tá reclamando por ser ali tão sexualizada na internet, né? Ela fez alguns vídeos reclamando sobre isso. Enfim, a Catarina, ela também criou uma conta na plataforma adulta aí, né? Que em questão de 48 horas a youtuber se tornou top 1 da plataforma. Pensa só, né? Então os gados têm um poder surpreendente, né? Bom, eu não preciso nem dizer, né? Que essa atitude de reclamar de ser sexualizada e logo após criar uma conta ali no OnlyFans, né? Abrir uma conta nessa plataforma, né? Que é muito conhecida por ter conteúdos adultos, né? Acabou gerando uma grande revolta por parte de seus fãs. A influenciadora, ela passou a tomar muito hate por conta disso, né? Principalmente das pessoas que sempre defenderam ela, né? Quando a mesma reclamava de estar sendo sexualizada na internet. Confesso que no início foi bem difícil. E pela primeira vez eu cheguei a pensar em parar de gravar vídeo. Porque na minha mente, meus vídeos não tinham mais significado pras pessoas. Sim, levemente dramática. Eu cheguei até a pensar em parar de usar roupas que eu visto ou de gravar vídeo. Mas aí eu reparei que eu estaria deixando de ser quem eu realmente sou. Como se tudo isso não bastasse, a conta do OnlyFans dela não possui nada demais, né? Pra se tornar algo pago. É basicamente meio que uma maneira de ganhar uma grana de gado mesmo, né? Porque basicamente os mesmos vídeos que ela publica, suas plataformas normais, né? YouTube, TikTok, ela publica lá no OnlyFans, né? Que são conteúdos de viagens e outras coisas que ela faz no seu dia a dia, né? Ou seja, né? É uma mestre do capitalismo mesmo. Não tem muito o que falar, não. Tá certo mesmo, né? Se tem como minha grana de gado trouxa, tem que ganhar mesmo. Mestre do capitalismo. Bom, segundo a Catarina Paulina, ela teria feito esse tipo de coisa. Pois ela queria mostrar que ela poderia ganhar dinheiro sem precisar se expor de uma maneira sexual na internet, né? E que a plataforma OF não é um site apenas para conteúdos adultos. Apesar de que a YouTube aparece ali de uma maneira... É meio diferente em alguns dos vídeos, né? Eu me tornei a top 1 do OF e hoje eu vou sair para comemorar o sucesso do meu projeto. Mas calma, porque o meu é de viagens, family friends... Mas também não é foto de paisagem. Lá tem tudo que eu não posso mostrar por aí. Mas realmente, né? O OnlyFans não é um site exclusivo para conteúdos adultos. De início, a plataforma foi criada para venda de conteúdos privados, né? Seja ali algum curso, aulas de idiomas, enfim, coisas desse tipo. Tanto que no início, a plataforma OF até tentou evitar esse tipo de conteúdo mais adulto ali no site. Só que viram que acho que seria uma burrice financeiramente falando. Até porque eu acredito que 99% que move o site hoje é conteúdo adulto, né? Então não compensa você querer brigar contra isso. É melhor deixar mesmo e encher o bolso de dinheiro, né? Bom, apesar dela querer criar uma imagem de boa moça, muito provavelmente a Paulino não gostava de ser sexualizada. Mas em algum momento da sua carreira na internet, ela percebeu que poderia fazer muito dinheiro, né? No fundo, a moça sabe e se aparecer com alguma roupa um pouquinho mais justa, um pouquinho mais curta, que mostre um pouquinho mais ali do seu corpo, ela vai acabar sendo sexualizada, né? Querendo ou não, enfim, é a internet, né, cara? A galera tá aí e vai julgar mesmo tudo quanto é coisa que a pessoa vem a fazer. Quero julgar, mas já julgando. Parece que a menina é tipo assim, ai gente, eu sou meio virjona, para com isso, para com isso. Mano, quem sou eu fala alguma coisa, tá ligado? Mas assim, você bota um decotão, a pessoa vai falar da sua teta. É a tru, vamos ser honesto. Pô, rapaziada, aí você vai falar, nossa Branca, mas você tem foto de decote. Eu tenho foto de decote, mas não fico me pagando de virgem na internet. Bom, apesar da quantidade de hate que a Catarina recebeu, né, a atitude dela acabou dividindo um pouco as opiniões, né? Muitas pessoas estão criticando a decisão da youtuber e tem algumas pessoas que estão defendendo, né? Mas e você, na sua opinião, né? A Catarina Paulina, ela tá certa? Ela tem que tirar grana de gado mesmo? Ou ela tá sendo, de certa maneira, hipócrita? Comenta aqui, né? Deixa aqui seus comentários aqui embaixo, que eu vou responder. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau. Tchau.